O deputado Edson Martins afirma que foi absolvido das acusações de improbidade administrativa e garante que vai lutar para manter o seu mandato. De acordo com o deputado Edson Martins, não há nenhum processo em julgado no qual ele perca imediatamente o mandato de deputado estadual e que interfira nas atividades desenvolvidas na Assembleia Legislativa, onde também é integrante da Comissão de Ética. Eu sempre procurei ser ético, eu sempre procurei ser verdadeiro, de repente estou sendo taxado de ter cometido fraude em licitação, isso é muito grave. Então eu quero deixar claro que isso foi na época da denúncia, a denúncia. No princípio, lá no início do processo, já fui absolvido desses crimes. Então não há que se falar em dano ao erário, não há que se falar em ato de improbidade. Ainda de acordo com o deputado, o pedido para a perda do mandato e retirada da Comissão de Ética trata-se de uma perseguição política. O ex-deputado Saulo, suplente, sempre tentou me atropelar, sempre tentou me tomar o mandato. E após isso, ele atravessou lá uns dois meses atrás com pedido de cumprimento de sentença, ainda sem o meu processo terminar, sem tramitar em julgado. O ministro negou para ele esse pedido de recurso lá em Brasília. Aqui ele entrou com pedido de recurso lá pela comarca de Alvorada, também pedindo cumprimento de sentença num projeto que ainda está tendo recurso. Também havia me informado antes que tinha saído um documento, eu me informei hoje na Assembleia, disse que não chegou esse documento na Assembleia, da comarca de Alvorada, da juíza de Alvorada. Então eu digo por enquanto que isso é muito boato. Em relação à comissão de ética, Edson Martins afirma que gostaria de ser ouvido pela Assembleia Legislativa. Vou estar à disposição dos trabalhos da mesa diretora, do presidente, vou fazer o meu trabalho normal. E se chegar esse processo concluso, com certeza vai ser notificado a Assembleia Legislativa, a mesa diretora para a execução da sentença, que aí a mesa diretora deve me dar o direito de ampla defesa, deve ser formada a comissão, e eu quero ser ouvido nessa comissão, e aí nós com certeza vamos ser, se for perder o mandato, vão ser perdidos o mandato pela Assembleia Legislativa, e esse processo tem que se submeter ao plenário da Assembleia Legislativa. É o último procedimento. Mas esse processo ainda não está concluso para vir para a Assembleia Legislativa, isso ainda demora alguns dias, algum tempo, e nós vamos lutar pelo nosso mandato. Enquanto tiver recurso, tiver condição de lutar pelo mandato, nós vamos lutar porque nós temos um compromisso com a verdade, com o trabalho. Olha, o deputado Edson Martins, já falei dele ontem aqui, eu o conheço há muito tempo, como deputado e como cidadão, um homem de uma conduta ilibada, foi envolvido numa questão, ainda quando prefeito de Urupá, isso há 20 anos atrás, e correu esse processo na Justiça, e de tudo o que aconteceu havia apenas a perda do mandato. Não houve nem sentença para que devolvesse, por exemplo, algum dinheiro para o erário público, para o erário, porque ele não se beneficiou de nada. Ora, se o TJ diz que ele não precisa devolver dinheiro, é que não houve crime de responsabilidade. Penso eu, imagino eu, concluo eu. Eu não sou advogado, mas existe uma lógica. Como não houve nenhum beneficiamento pessoal do então prefeito, na época, então não há o que se dizer e o que se afirmar que tenha havido algum ato improbo do deputado. Houve talvez uma falha técnica lá, e ele está recorrendo. O que ele me dizia hoje é o que eu quero ter acesso à Justiça, eu quero ter ouvido, eu quero poder, que houve, segundo ele, o advogado dele, e eu nem me perguntei quem era, e até me interessa, mas esqueceu de colocar o número de um processo quando recorria lá em Brasília. E, obviamente, que isso causou um problema no andamento do processo e acabou sendo julgado meio que a revelia lá, porque a defesa não foi devidamente formalizada no processo. E aí ele teve esse prejuízo, que ele está tentando reparar, está lutando pelo mandato, porque tem ciência de que não cometeu nenhum equívoco, nenhum erro, e não se beneficiou de nada, até porque, como eu disse, não há sentença alguma que diga que ele tem que devolver recursos para o município, porque não houve dolo algum no processo a que se discutiu na época. Então, o que eu posso dizer é que essa indignação do deputado Edson Martins é a indignação daqueles que não têm nada a temer. E ele está lutando pelo mandato dele, porque ele acredita na inocência. Agora, isso não tem nada a ver com relação a quem vai assumir o lugar dele. Isso aí, cada um briga pelo seu direito, luta pelo seu direito. E o deputado tem razões para, eventualmente, reclamar de alguma coisa, mas isso é uma questão muito mais dele na luta pelo seu mandato. Isso ainda vai dar muito pano para a manga. De qualquer forma, reitero aqui, porque conheço, sei da seriedade do homem Edson Martins.